Alô? Alô? Mara, quantos tipos de telefone você conhece? Um montão, mas todos eles têm a mesma função, unir as pessoas. Você sabe qual o primeiro telefone do mundo? Não! A oração. Ele serve para falar com Deus, né? Serve para falar com Deus. Amiguinhos, a oração é um telefone para falar direto com Deus. Alô, alô Jesus, preciso te falar. Todas as criancinhas querem hoje te louvar. Se chove ou faz sol, se é noite de luar. Todas as criancinhas querem hoje te louvar. Grande ou pequena, loura ou morena, japonesinha e arruivinha. Todas querem te louvar. Te louvar, te louvar. Te louvar, te louvar. Alô, alô Jesus, atende ao telefone. Todas as criancinhas querem louvar o teu nome. Teu nome é tão docinho, mais doce do que o meu. Todas as criancinhas querem ir morar no céu. Grande ou pequena, loura ou morena, japonesinha e arruivinha. Todas querem te louvar. Te louvar, te louvar. Te louvar, te louvar. Alô, alô Jesus, aqui é da terra, atende ao telefone. Alô, alô Jesus, atende ao telefone. Todas as criancinhas querem louvar o teu nome. Teu nome é tão docinho, mais doce que o meu. Todas as criancinhas querem ir morar no céu. Grande ou pequena, loura ou morena, japonesinha e arruivinha. Todas querem te louvar. Te louvar, te louvar. Te louvar, te louvar. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Vamos sim! Comigo! Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim! Eu vou gritar, oh yeah! Oh yeah! Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eita, Deus bom! Todo mundo comigo! Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou bater as mãos Eu vou bater os pés Eu vou pular bem alto Assim, eu vou gritar oh yeah, oh yeah Eu vou dizer na minha casa que Jesus é bom Eu vou dizer na minha rua que Jesus é bom Eu vou contar na padaria que Jesus é bom Vou espalhar na rodovia que Jesus é bom Eu vou dizer na minha escola que Jesus é bom Eu vou dizer a toda hora que Jesus é bom Eu vou contar pra toda gente do ocidente ao oriente Que Jesus é muito bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais Eu vou contar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Vou espalhar pra todo mundo Que Jesus é bom, Jesus é bom demais Jesus, eu te amo, Senhor Deus criou tudo muito certinho Cada ser vivo tem o seu lugar Deus sabe tudo, tudo ele vê Só ele sabe tudo fazer A melancia não pode ficar Pendurada no pé de mamão Ela é pesada e pode cair É bem melhor que fique no chão Deus criou tudo muito certinho Cada ser vivo tem o seu lugar Deus sabe tudo, tudo ele vê Só ele sabe tudo fazer Tirar o peixinho da água não dá Fazer passarinho parar de cantar Ao invés de latir cachorro mear Fazer o pintinho parar de piar Deus criou tudo muito certinho Cada ser vivo tem o seu lugar Deus sabe tudo, tudo ele vê Só ele sabe tudo fazer Fazer tartaruga andar ligeirinho Fazer tartaruga andar ligeirinho Mandar o coelhinho pular devagar Tirar a gaivota da beira do mar Fazer o porquinho parar de fuçar Deus criou tudo muito certinho Cada ser vivo tem o seu lugar Deus sabe tudo, tudo ele vê Só ele sabe tudo fazer Deus sabe tudo, tudo ele vê Só ele sabe tudo fazer Esse ritmo dançante eu vim te apresentar Vem lá do norte, vem lá do Pará Eu sou uma alegre pra contagiar Filha de Cristo tem que festejar Eu era triste e tão fechada em mim Eu tinha medo de me expressar Mas Jesus Cristo veio e me mostrou As lindas cores que a vida tem Com ritmos e sons Danças e canções Todos os dias quero anunciar A liberdade que Jesus nos traz Com ritmos e sons Danças e canções Venha comigo, venha adorar Com um som que é lindo de arrasar Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai, tristeza E minha vida não te quero não Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai, tristeza E minha vida não te quero não Esse ritmo dançante Eu vim te apresentar Vem lá do norte Vem lá do Pará Um som alegre pra contagiar Quem é de Cristo tem que festejar Eu era triste, tão fechada em mim Eu tinha medo de me expressar Mas Jesus Cristo veio e me mostrou As lindas glórias que a vida tem Com ritmos e sons Danças e canções Todos os dias quero anunciar A liberdade que Jesus nos traz Com ritmos e sons Danças e canções Venha comigo, venha adorar Com um som que a liberdade ia fazer Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai, tristeza E minha vida não te quero não Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Pra esquerda, pra direita Desce até o chão Pula, pula, vira, vira Vai mexendo as mãos Sai, sai, tristeza E minha vida não te quero não Pula, pula, vira, vira, vai mexendo as mãos Da esquerda pra direita, dança até o chão Pula, pula, vira, vira, vai mexendo as mãos Sai, sai, desce, minha vida, não te quero, não! Sai! É, muito bom! Jesus tem tempo para as crianças, mas e para os bichos? Você não sabe quem criou os bichos, minha abelhinha? Uh! É a trazona bicharada! Quem instigou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tufalante? Quem esticou o peçoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Lança pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tufalante? E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder O macaquinho entrou de braço com a macaca E a lioa piscou para o leão O senhor galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação Comigo! O macaquinho entrou de braço com a macaca E a lioa piscou para o leão O senhor galo também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Quem inventou uma hiena sorridente Quem pediu a juba do leão Quem pendurou o chocalho na serpente Quem foi que coloriu o leque do pavão Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso a reunião da bicharada Só não gostaram do perfume do gambá E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Vamos cantar de novo, amiguinhos Vixe, assim comigo Quem esticou o pescoço da girafa Quem pendurou a tromba do elefante Ouça a pintada Quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio tão falante? O macaquinho entrou de braço com a macaca E a leão a piscau pro leão O sem bocado também deu-se uma cantada De dois em dois entraram na embarcação Como é gozada a perna fina da cegonha Como é comprida a língua do tamanduá Foi um sucesso a reunião da bicharada Só não gostaram do perfume do gambá E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder Que bagulho é esse? Olha lá, que demais! Lá vem o trem! Maneiro! Mas que trem é esse? Para onde ele vai? É o trenzinho de Jesus Ele vai lá pro céu E é pra lá que eu quero ir! E eu também gosto! Lá vem o trem! Carregado de amor! Apitando na montanha! Espalhando seu vapor! Lá vem o trem! Carregado de amor! Apitando na montanha! Espalhando seu vapor! Por favor, seu maquinista! Pare logo pra eu subir! Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir! Por favor, seu maquinista! Pare logo pra eu subir! Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir! Lá vem o trem! Carregado de amor! Carregado de amor! Apitando na montanha! Espalhando seu vapor! Lá vem o trem!